Olá, bem-vindos ao programa Artesanando. Eu não sei se vocês sabem disso, mas eu leio todos os comentários que vocês fazem dentro do canal. Vou respondendo conforme eu vou podendo, mas eu sempre respondo pessoalmente todos os comentários. E aí eu gosto sempre de dar atenção a algumas questões que vocês fazem. Em uma delas, algumas pessoas falaram sobre isso e eu queria explicar o que significa isso aqui. Esses três quadrinhos aqui, pegue os três por favor, bem pertinho. Esses três quadrinhos eu comprei há mais ou menos uns 20 anos, numa feira no Recife Antigo, lá em Recife, que é uma região que foi revitalizada pela prefeitura. E aos domingos, eu acho que deve ter ainda uma feira com vários artistas pernambucanos. E esse trabalho é de um artista pernambucano que eu comprei há 20 anos aproximadamente. Essa aqui é uma madeira, se você pegar bem aqui, é uma madeira que foi tirando pedaços da madeira, ele foi entalhando a madeira e fez uma pintura exatamente sobre os relevos que ele deixou. Então, primeiro ele entalhou a madeira, desenhou com ela criando os sulcos e depois fez a pintura. É uma madeira que deve ser macia para poder fazer isso. E, infelizmente, eu não tenho o nome do artista que fez, porque faz 20 anos já que eu comprei isso. Mas é tão bonito que até hoje chama a atenção. Não tem como eu ensinar isso, porque eu não sei mexer com esse tipo de madeira. Mas eu vou pesquisar, vou procurar e quem sabe, num programa em breve, eu faça alguma coisa parecida com isso. Certo? E aí, eu vou sempre tentar tirar algumas dúvidas que vocês mandam ali pelos comentários, para poder resolver para todo mundo assistir isso. Certo? Então, essa aqui é a Raíssa fazendo uma participação especial. Bate mais alto, Raíssa. Não tem problema, está ótimo. Algumas pessoas perguntam o que é PVC, que eu falo PVC. PVC é um produto sintético produzido pela magma e que vai para vários caminhos diferentes. Alguns produtos, por exemplo, parecem couro, mas não são couro. Outros parecem tecido, mas não é tecido. São apenas produtos feitos com PVC, que é tipo um produto sintético, como se fosse um plástico. Agora, sobre a temperatura que você pode colocar sobre ele, a magma indica que você pode usar o PVC até 100 graus sobre ele. Uma peça que esteja até 100 graus, o PVC resiste. E aí, a magma tem algumas coisas também, que eu resolvi fazer umas brincadeiras aqui, mostrar algumas dicas para vocês. Por exemplo, isso aqui é uma placa autoadesiva, que tem um brilho bem discreto, né? Olha só, gente. Que coisa mais linda que é isso. Parece um estraz, mas não é um estraz. E aí, essa aqui é uma placa autoadesiva. Aqui tem o protetor do adesivo. Ele é bem forte, mas ele é muito forte mesmo. E a ideia foi fazer o quê? Pegar uma bandeja, uma bandeja de MDF normal, e eu pintei de uma cor sólida, sem brilho, porque eu já vou colocar uma coisa muito brilhante aqui. Então, uma cor sólida, fosca. E aí, sobre essa superfície da bandeja, que é a base da bandeja, eu vou colocar essa placa autoadesiva. Só que ela é menor do que a bandeja. Então, eu vou ter que fazer uma fusão de pedaços aqui para poder fazer isso. Primeiro, eu vejo aqui onde é que eu vou ter que cortar para poder acertar isso aqui certinho. Você pode fazer esse recorte com a tesoura, ou pode fazer esse recorte com o estilete. Certo? Então, você vem aqui com o estilete, tomando cuidado com os dedinhos. Ele é bem resistente, então tem que fazer uma coisa com cuidado, tá? Não adianta fazer com violência, porque você pode machucar o produto e você. Tirou aqui, você vem e já posiciona. É muito forte essa cola, viu? Aqui acerta. E é sempre bom deixar um peso sobre isso, para que ela cura direitinho, tá? E aí, esse pedacinho que vai faltar aqui, eu vou recortar e fazer o ajuste, deixar exatamente aonde eu quero. Então, aqui eu vou ter mais ou menos... Deixa eu ver aqui. Três. Eu preciso de três conjuntinhos aqui para poder fazer isso. Acertou tudo, ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Esses encaixes aqui, você vai deixar um peso sobre ele, para poder ficar bem certinho. O que eu gosto de fazer é pegar uma cola de silicone e passar aqui depois. Como ela fica transparente? Vai fazer isso aqui, ó. Para poder fechar o encontro da placa com a madeira. Então, fica mais fácil para poder limpar depois. E aí, eu peguei uma tira de paetê aqui, ó. O que ele fez, de lantejolas, o paetê, como você achar melhor. E com cola de silicone colada aqui em cima. Fica uma bandeja... Por exemplo, você faz festa de casamento, festa de 15 anos, essas festas de ano novo, que tem um brilho diferente, você colocar essa bandeja numa mesa e colocar as taças em cima para as pessoas pegarem. Vai ficar super bacana. Dá um brilho super bonito. Além do que, dá um charme bem especial isso, né? E é tão simples de fazer e que deixa um efeito completamente diferente. Uma outra coisa bacana que você pode fazer também é com porta-retrato. Aqui eu peguei um porta-retrato de MDF. Pintei de prateado tanto a moldura quanto o fundo dele e a parte de trás, tá? Você vai pintar todas as peças de madeira, ou de dourado ou de prateado. Você escolhe. E aí peguei uma tira como essa aqui também. Só que essa aqui é uma termocolante. Então, se você colocar o soprador, tá vendo aqui, ó, o plastiquinho? Um soprador em cima, ela vai derreter e vai colar bem. Se você não tiver, você pode usar cola quente mesmo ou cola de silicone e colocar aqui em volta, fazendo uma brincadeira. E pra quem gosta de cinema, fica bem cinematográfico isso. E tem esses recortes aqui, ó, dessas estrelas, que já vem prontinhos assim. Você só coloca, cola em cima e pronto. E aqui na lateral também é a mesma coisa, uma outra tira, pra poder fazer essa brincadeira. Porque como tem o preto na estrela, então você põe o preto aqui, o prateado aqui, e aí você tem um trabalho bem bacana pra poder dar de presente. Se você acha que é muito cinematográfico, quer fazer uma coisa mais perua, ó, isso aqui é uma tira de lantejoula também, que vem assim, ó. E aí você vem com a cola quente ou a cola de silicone ou a cola universal e faz essa colagem aqui. Tá vendo? Só uma brincadeira. Pintado de dourado. E essa partezinha aqui já vem pronta. Ela vem assim, ó. Aí você faz uma brincadeira aqui só pra fazer, esse dá um charme aqui nesse porta-retrato, fazendo essa brincadeirinha aqui com esse negócio que já tá prontinho. que também é termocolante, também vem com uma parte aqui, ó. Que é também esse brilho. Isso aqui é um adesivo. Aí você coloca o soprador lá em cima, ele cola e aí não tira mais. E uma outra coisa bacana também são as pedrarias. Você pode encontrar em saquinhos assim, tá vendo? E aí eu peguei um outro porta-retrato e aí com a cola, aquela cola instantânea, essa aqui é da Handicola. Você vem e cola aqui. Esse aqui não dá pra colar cola quente. Não usa cola quente. Por quê? Primeiro, porque as transparentes vão aparecer a cola embaixo. Então tem que ser uma cola que fique completamente desaparecida. E pode, com o calor, soltar. Então usa a cola universal ou a cola instantânea, que é muito mais rápida e fica muito mais bacana e dá um resultado super bonito. E se você gosta de pedrarias também, dá pra você fazer uma brincadeira muito bacana aí. Tudo facinho, tudo gostoso. E se você não encontra esse produto, você pode entrar em lojamagma.com.br e aí fazer coisas bem bacanas aí com produtos da Magma. Certo? Bom, é isso, gente. Ideias pra vocês trabalharem aí pra de repente começar a pensar em presentes de Natal, brindes de final de ano ou simplesmente pra você decorar a sua casa e fazer uma coisa diferente. Certo? Beijo pra vocês. Se inscreva aqui no canal. Arroba Dargan, meu perfil no Instagram. Arroba Programa Artesanando no Instagram também do programa. Curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se, multiplique. Beijo. Tchau. Tchau.